Fala meus queridos, aqui sou eu, Pastor Jacinto Manto, eu quero deixar um grande abraço pra toda a galera do portal Alphavip. E meu irmão, você que tá acessando a internet, querido, não perca tempo não, vai lá ó, www.alfavip.com.br, o maior site de notícias de Minas Gerais. Deus abençoe, um grande abraço!